Quem aí do outro lado ama aqueles perfumes que são nada discretos? Aqueles perfumes que exalam muito a ponto de uma pessoa estando bem distante consiga sentir o seu cheiro. Eu acredito que muita gente aí do outro lado sonha e deseja uma fragrância tão potente como essa. Então no vídeo de hoje eu venho falar a respeito de um perfume que quando o meu chegou, eu estava no meu quarto a cerca de mais ou menos uns 5 metros de distância da minha mãe e quando eu borrifei na minha pele, ela estava na sala vendo TV. Ela falou, Taiguara, que perfume é esse? Aí eu disse, mãe, deu pra sentir? Ela disse, lógico, senti um cheiro maravilhoso aqui na sala. E aí eu pensei com meus botões, uau! Ele é poderoso e é muito poderoso, gente. É um dos perfumes mais elogiados da minha coleção. É um perfume que eu recebo vários e vários e vários elogios. As pessoas querem saber o nome do perfume. Então, antes de tudo, antes de mostrar essa maravilha, eu peço que você não esqueça de cravar seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo, porque a dica de hoje está incrível. O perfume que está na Berlinda, dentre várias notas, eu vou destacar pêssego, mandarina, lixia, ele tem nota de uva. Gente, é difícil um perfume ter nota de uva, né? Eu acho que em todo esse tempo de canal, eu só vi uns 4 ou 5 perfumes com essa nota. Poucos, né, perfumistas e tal, utilizam a nota de uva no perfume, mas esse tem. Esse também tem flor de laranjeira, ele tem peônia, ele tem almíscar, ele tem baunilha. Ele é um perfume, gente, delicioso. E na minha pele, ele se torna um floral cítrico. Mas sabe aquele floral cítrico que tem um fundo levemente adocicado? Então é por conta da baunilha. A baunilha traz esse lado adocicado, mas não é aquele doce enjoativo, melado, que lembra bombom, lembra bala. Nada disso, ele apenas traz um doçur pra fragrância. Mas ela é mais cítrica, até porque tem essa explosão aí de mandarina, tem um toque de bergamota, tem o pêssego que traz um lado aveludado pra fragrância. Então quando eu borrifo esse bonitinho na minha pele, ele sai cítrico, ele sai bem fresh, mas aveludado ao mesmo tempo. Então o pêssego traz o lado aveludado, tem o lado cítrico por conta aí da mandarina e do toque da bergamota, só que ele evolui e ele me lembra muito um cheiro, gente, de banoffee, porque banoffee é feito de banana. Mas aqui na minha cidade tem uma loja que é até daquele do Neto do Silvio Santos, eu esqueci o nome dele, o Tiago Abravanel. Ele lançou aí umas lojas de que vendem banoffee e tal, e um dos banoffee dele tem uva na composição. É um banoffee diferente, assim, que tem banana, mas a uva se sobressai. Então esse perfume me remeteu muito ao gosto. Sabe quando a gente degusta uma comida, mas que a gente acaba interpretando também o cheiro quando você come? Então é isso que aconteceu, gente. Perfumaria é assim. É muita coisa que acontece quando a gente testa um perfume. A gente sente cheiros, a gente lembra de coisas, enfim. A perfumaria consegue fazer isso com a gente. Então me remeteu muito àquele cheiro, quando eu mastigava as uvinhas e espocavam na minha boca, misturada com creme. Ao mesmo tempo com biscoito. E ao mesmo tempo lá, uma banana que quase não aparece, então eu vou deixar a banana de fora. Então, e nem tem banana, né? Então fica essa coisa na minha, sabe, no meu olfato, que me remete a um creme mais aveludado de uvas, com toque adocicado. Maravilhoso. E ficou na minha pele. Então eu fiquei pensando, uau, ele não é gourmand. E longe disso. Mas ele traz esse lado de uva mais cremosa na minha pele. E levemente adocicada. Mas o que reina mesmo, absoluto, é o frescor. Ele é bem cítrico, adocicado, super refrescante na minha pele. Tem um toque de flor de laranjeira também. Mas a uva traz esse cheiro, traz essa memória ao meu olfato. Como se fosse uma uva cremosa, misturada com a mandarina, que traz frescor. Com o pêssego que traz o aveludado. E um toque da flor de laranjeira. Então ele é delicioso. Ele é um perfume bem diferente. E que dizem por aí que ele lembra o perfume Valaya, da Parfums de Marli. Que é um perfume que custa, em média, de 3 mil reais. É um perfume de nicho. E esse daqui eu paguei 300 reais. Então é uma forma de economizar 2 mil e 700 reais. E eu não posso me arrepender, gente. Porque ele exala muito bem. Ele fixa por mais de 10 horas na minha pele. Então ele é um perfume que chama a atenção. E hoje quem está na Berlinda é o maravilhoso Mystic Bouquet. Da marca Afinan. Uma marca lá dos Emirados Árabes. Ele vem nessa embalagem que é a coisa mais linda do mundo. Tá, meu povo? Que eu amei. Vocês vão escutar um barulho durante a gravação desse vídeo. É porque eu estou esperando chegar o negócio. E meu interfone vai tocar. Mas a menina está aqui em casa. Ela vai atender. Enfim. Então relevem se vocês escutarem um barulho meio estranho. Tá? Então, ó. Mystic Bouquet. Vem nessa embalagem maravilhosa. Com esse fundo dourado. O perfume, gente, vem aqui, ó. Ele vem preso aqui dentro. Maravilhosa essa embalagem, hein? Paguei 300 reais e eu comprei na Dubai World. A Dubai World é uma loja que só trabalha com perfumaria árabe. E eles são, tipo assim, parceiros do Mercado Livre. Então a loja já tem quatro anos no Mercado Livre só trabalhando com perfumaria árabe. Você recebe tudo direitinho, tudo bonitinho, ó. Com selo de autenticidade. Enfim. Então é tudo bonitinho. Tem gente que vai dizer, ai, deixa o link. Gente, eu não sei deixar esse link quando é no Mercado Livre. Eu entro lá, pesquiso o perfume e vejo se é da Dubai World. Se for, eu compro de olhos fechados. Se não for, eu vou pesquisar ali se ele tem positividade nas suas vendas. As pessoas comentando a respeito daquele vendedor. E se valer a pena eu compro, tá? Então esse bonitinho maravilhoso da marca Afna. Deixa eu mostrar o frasco pra vocês que é uma joia à parte. Olhem o frasco desse perfume. É uma pedra preciosa, né? Lindíssimo, pesadíssimo, por sinal. E dentro desse frasco de 80ml, que é classificado como um eau de parfum. Tem um perfume delicioso, cítrico, aveludado, floral, por conta dessa flor de laranjeira. E a uva cremosa que me remete a um doce sem ser doce gourmand. Maravilhoso. E olha lá, todo mundo é batolomeu latindo, é o interfone tocando, enfim. Então é isso. Mas é um perfume que eu super indico para você aí do outro lado. Que ama fragrâncias cítricas, adocicadas, aveludadas, maravilhosas. Que vocês vão amar. Mystique Bouquet da marca Afna. Maravilhoso, gente. Que perfume bom. Perfume muito bom. E bem complexo também, né? Como eu disse pra vocês, ele me remete a coisas que nem tem no perfume, mas eu sinto. Vai entender. Vou botar aqui, olha, coisa pra vocês pausarem o vídeo. E é só escrever aí Mystique Bouquet e pesquisar. Só essa embalagem aqui já chama super atenção. Então não tem nem como não ser o perfume, né? Enfim, então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha amado essa resenha, esse lado meio exótico do Taigora tentando explicar os cheiros que ele sente nesse perfume. Fiquem com Deus e há... Deixa eu falar mais uma coisa. Tem gente que diz que ele é parecidíssimo com o Valaya da Parfums de Marie. Eu não conheço o Valaya. Então eu não posso dizer pra vocês se realmente é ou não é. Só posso dizer que é um perfume que exala, que chama atenção, que vale a pena. É um floral adocicado, cítrico, floral, frutal, maravilhoso. Que realmente, se você estiver usando, você vai chamar atenção. Se você gostar dessa proposta, você vai amar o perfume Mystique Bouquet da marca Afna. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.